E aí E aí pera lá pera lá pera lá pera lá Oh Ant! Então e a Ana? Andas a traí-la? Foda-se! Para evitar esses comentários Esta é a Olivia eu vou apresentá-la a seguir Ela é uma apresentadora Ui! Imagem errada Ela é uma apresentadora de televisão Ok não é? Tenham calma Só fizemos um vídeo juntos porque ela também veio cá A minha casa gravar um vídeo para o canal dela Foi só isso! Ok não comecem já Por favor meu Sup dudes O meu nome é o Ant e hoje estou aqui com uma convidada Muito especial e essa é a Olivia Olá! Olivia! Olá! Eu sou a Olivia agora E tu és o Ant Olá eu sou o Ant Bem-vindos ao meu canal Não foi bem? Bem-vindos ao meu canal e temos aqui uma convidada Muito especial Gia Olá tudo bem? Sou a Aline Eu estou aqui com a Olivia Ortiz Eu gravei um vídeo também no canal dela Vão lá ver, não sei quando é que vais postar o teu Não sabes Ainda não sei mais ou menos porque vai ter que editar Chiquem atentos ao canal eu vou deixar o link dela aqui na descrição Viste-te coisas que nunca disseste antes a ninguém não foi? Sim foi coisas inéditas Inéditas vocês têm que ir lá ver Regulação total Pronto pessoal nós estamos aqui a jogar Star Wall Mas não é assim tipo aquela cena que vocês estão a virar A jogar e ir para mandar as piadas não Nós temos desafios para fazer Ela está lixada Temos aqui Gindungo Que supostamente é bué picante E o que é que acontece contigo e o picante? Nós não somos muito amigos Não gosto Não gosto, odeio picante Eu sempre que vou comer alguma coisa eu digo assim Isto é bué picante Não tem nada E também temos piclas Só aquela combinação gostoso, saboroso Bom Bom é Para além disto há mais dois desafios que eu não vou dizer já Portanto fiquem aí e bora Não vem dizeres umas teclas nem? Estás habituado a jogar Nem eu sei as teclas Pronto queres jogar a qual? O primeiro se calhar o clássico Primeiro a chegar às três ganha Ok Uma banana Uma banana já Olha eu vou ser este com a barba Parece um mendigo Uma bailarina com barba Vale Estás pronto? Estou Estou a tentar chorar um ao outro Que amigos Que amiguinhos O objetivo é o que agora? Não sei eu também não sei É não sabes Ai Pum Olha 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 Mas qual é o objetivo? Eu estou ficando ai não é Será que temos que nos matar um ao outro? Não porque nós somos amigos Olha o que é que eu estou a fazer Sai deixa o meu rabo É muito fixe jogar um jogo sem saberes o objetivo do jogo Ai não pera eu estou com o nariz Bué da grande já bué da inchado O que é que se passa? É que eu estou a tentar matar e já tinha morto Olha aí se fosse assim já tinha morto Não porque eu sou uma pessoa que Bom mas agora sim Ah tens que acertar No coração Bro Acertaste-me agora Tu também vai acertar Anda cá Não 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 Ai quase Ai Só tens duas vidas Isto é morteiro Tá tá E vai e vai Seu poeta Vulnerável Temos 10 segundos NÃO! Agora estou em cima de ti NÃO NÃO GANHASTE Espera, tens mais uma ronda Ainda podes ganhar É para virar a porta Matei VINGANÇA NÃO! NÃO! Estás-me a ganhar meu E já percebo o truque é ficarmos aqui engostados ao shell Agora estava a fazer uma coisa muito marota em cima de ti olha Acontece muito... PUM! Pau! Mataste-te outra vez! NÃO! 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 Estás pronta agora vais perder Ai 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 Olha que a pessoa está a confortar para saber como é que isto está Pois eu já... NÃO! Que sorte! Ai! Está ali, ali, ali! Vai, vai, vai! NÃO! Uma vez eu! Sim, sim, sim! Vai, vai! Outra vez! Yes, isto tudo... Outra... NÃO! Não admito-me Acontece-se? Eu estou percebido... NÃO! E eu vou ficar com muita moral e a levei na boca Ai, agora vais rolar a coça Agora vais rolar a coça Anda cá, anda cá Nem penses, nem penses Tu burra! Isto é um golfinho? Que golfinhos tão agressivos! Caraças, cofum! Estamos 1 a 1! Quem ganha, ganha! Não é na cabeça, é no coração! Deixa de ser bruto, pá! Ai! Então esta ronda já ganhaste? Eu ganhei! Tu ganhaste a melhor de 3! Qual é que queres que eu faço dos 3? Temos o picante com estas coisas todas Temos apanhar o cocó do volto com a mão Ou temos pôr perfume na boca Qual é que queres? Cocó! Cocó! Como é que eu adivinhai? Ok pessoal, está aqui um cocózito do Volto Ele acabou de fazer Cabadinho de fazer Cabadinho de fazer O que é que tu andaste a fazer, Volto? Você fazes cocózinho! Pronto uh, uh... uh, uh... deixa-te merdas uh... 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 ohhhhh... uma trufazinha de chocolate queres um pade? queres um pade? NÃO! tá muito mola, ok? eu não posso apertar demasiado senão isto... você é tipo creme, não é? esfrega na cara! eu tenho que lavar as mãos eu tive que lavar as mãos, ok ainda cheia? quer cheirar um bote? NÃO! vamos mudar de modo de jogo primeiro é ter o high score É o coração a mesma, só que é o primeiro a chegar aos 10. Chegar aos 10 primeiro. Como eu sou de dar cambalhotas? Oi, na lava! Ai, não, não, não! Estás-te a queimar, vais morrer! Ai! Eu só estou aqui a olhar. Vais ver? Vais ver? Ai, fui lá para cima. Estás com o coração muito exposto. Ai, ai, ai! Olha outro outro. Daaaai! Outro. Ai, queimei o rabo. Ai, ai, ai! Eu sou o meme loser a jogar isto! PUM! Quando se toca na lava perde os pontos. Porquê? Claro! Estás exposto! Estás... Não! Tu também! Tu vens todo lançado, meu! Eu sou sempre assim! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus! Quase! PUM! Para sempre! Não, tu tiveste um paio agora! Não, perdi o ponto! Espera! Espera ai! Time! Quem é que ganhou? Ninguém! It's taken! Espera, acabamos os dois em primeiro? Como assim? Temos de fazer os dois no desafio? Qual é que és este ou o do spray na boca? Do spray na boca! Do spray na boca! Do spray na boca! Para não ficarmos bem... De... Cheiros! Olha, funciona, olha! Faz tuas honras! Não, não! Eu acabei de mexer no cocode! Ha, ha, ha! Fazer assim! Ha, 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 ha! Não te gregues! E que cheiro! Ha, ha, ha! Ha, ha! Queres água? Há gomas, perante! Eu não vou fazer agora! Vamos passar para o próximo! Não! Ha, 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 ha! Toma! Ok! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Eu preciso de água! Ha, ha, ha! Sabe? Ha, ha, ha! É bom, não é? Eu adorei! Ha, ha, ha! Será que agora o nosso alí de cheira... Cheira? Assim não precisas levar os dentes! Desodorizante e já está, meu! Soviste! Sabe que estou um bocado mal, mas depois... Fica a dica! Nós estávamos a fingir, não custa nada! Não, sim, sim! Exatamente! É mesmo isso! Quer saber? Eu carrego para cima! Porquê que ele não vai para cima? Porque tens de controlar assim também! O que é que se está a passar? Porquê que está a subir uma montanha do nada? Não! Eu tenho... É que tenho que ir para aí! Eu vou ficar aqui! Olha, todas as vezes... Queres ali a rodar? Pronto, ganhei! Não, espera! Olha, olha, olha! Estou chegando! Eu dei-te duas oportunidades e tu despediçaste as duas! Eu fui amigo! Queres uma terceira oportunidade? Quero! Ok! Fazemos assim! Quem ganhar agora ganha! Pronto! Tchau! Olha, olha! O que é que estás a fazer? Não, isto está estragado! Juro-te! Está estragado! Pronto, eu vou ficar aqui à tua espera! Vá, andate comigo! Ai! Isto está ao contrário! Ai, ai! Aquela agora pode ganhar mesmo! Ai, não, não, não! Só agora é que percebeste! Só, tipo, é low! Ganhaste na meta! Três vezes! Estou à espera! Ganda pickle! Isso parece um cocó! Ok! Ok! Estás pronta? Eu estou e tuve! Não! 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 Está? Boa sorte! Como é que se molha isto? É francês! Deve ser bom! É assim, né? É a francês! Sim! Olha para isto! Mas tu fizeste muito mais! Tens que pôr mais! Tá? Tens! Um, dois, três! Tens que pôr mais! Tens que pôr mais! Vais? Vais comer? Não, tu curtis, tu vai te lixar. Não, eu não consigo respirar, o sabor é muito mau. Come gobas, sabes, tu podes comer, eu não. Não sério, eu não gosto mesmo nada de picar. Mas estás a comer, comeste mais. Que sabor, que sabor é forte. Há mais água, dá-me um bocadinho de água. Tens nojo? Não, eu nunca tive herbos, eu me quis. Eu adoro novas experiências. Pronto, está fixe? Estás bem? Estás melhor? Agora ficas com isto? Ui, tão bom! Tu comeste mais, sim senhora. Só sou eu, estou com os calores, estás a ver? Estou a me sentir buéque de ver. Com os calorezinhos. Qual é a cor da minha língua? Está normal? Não me filmes os dentes podres. Gostaste desta experiência? Foi nova? Sim. É sempre bom perder. Mas eu também, eu também, eu também comia. Fiz todos os desafios. Pois fizês. Vá, fizeste só dois. Olha, mas obrigada mais uma vez. Ah, adoro essa. Obrigada. Não foi bem, foi quase forçado. Quando a gente basta aqui dentro, o porra... Olha, o vídeo vai ficar por aqui. O canal da Olivia vai ficar aqui em baixo. Nunca te chamaram Olivia Ortiga? Já. E já me chamaram, já me perguntaram onde é que está o Popeye? Aí tem, pessoal. Mas chamem-me Olivia Ortiz que eu gosto mais. É, se calhar é melhor. Eu também gosto que me chamem o Andy. O vídeo vai acabar por aqui. Pessoal, espero que tenham gostado. Como eu disse, visitem o canal da Olivia aqui em baixo. Deixem o like se gostaram, comentem as redes sociais todas. O meu nome é o Andy. E o meu é Olivia. É Olivia Ortiz. É Olivia Ortiz por causa do canal. Nos vemos na próxima, pessoal. Peace. Pronto, agora... Teve um bocado de delay, mas... Como no jogo. Exatamente.